Do alto da Tocantins, partiu a carreata de militares pelas principais vias de Pato Branco. O ato é em luta por reajuste no salário da categoria. Esta já é a segunda manifestação realizada neste ano. Aqui nós temos policiais militares da reserva e da ativa, temos bombeiros da reserva e da ativa, temos pensionistas, toda a gama de militares que congregam a Polícia Militar do Estado do Paraná. Subtenente explica o ponto central de reivindicação da categoria. Isso vem, se arrasta há um certo tempo, já vem do governo anterior, onde foi feito um escalonamento dos nossos vencimentos, dos nossos subsídios, que seria o salário normal do trabalhador, mas dentro da Polícia Militar chama-se subsídio. Onde foi, de certa forma, não conduzido melhor. E fazem seis anos que nós estamos sem os nossos vencimentos parados. Para vocês terem uma ideia, para a população terem uma ideia, nós não temos nem a reposição inflacionária dos últimos seis anos. Os militares ressaltam a proibição de realizar greve, mas que precisam, de alguma maneira, lutar pelos seus direitos. A Polícia Militar não pode fazer greve, nós somos cientes disso. Nós temos o compromisso de atender a comunidade, mas também nós temos nossos familiares, nós temos as pessoas que dependem de nós levarmos o sustento para dentro de casa. E chegou num ponto onde nós, policiais militares, começamos a fazer um trabalho de conscientização da população e também de pressão em cima do governo do Estado para que a nossa tabela dos subsídios seja revista.